Música 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 Nós estamos no livro de Arcos Eu chamo a atenção da igreja para abrir a palavra de Deus No livro de Arcos, capítulo 1, verso 6 Ao verso 11 Atos, capítulo 1, verso 6 Ao verso 11 Na medida que você encontra o texto Você diz, amém Diz assim Atos, capítulo 6 Capítulo 1, verso 6 Então os que estavam reunidos E perguntaram Senhor, será este o tempo Em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Não vos compete conhecer tempos Ou écas Que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade Mas recebereis poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia E Samaria E até os confins da terra Ditas estas palavras Foi Jesus elevado às alturas A vista deles E uma nuvem o encobriu dos seus olhos E estando eles com os olhos fitos no céu Enquanto Jesus subia Eis que dois varões Vestidos de branco Se cruzeram ao lado deles E eles disseram Farões Galileiros Por que estás olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós Foi assunto ao céu Virá Do modo Como vistes subir É interessante meus irmãos Que os discípulos passaram Quase três anos e meio com Jesus Tomavam café com Jesus Almoçavam com Jesus Jantavam com Jesus Ouviam os ensinos de Jesus E agora Jesus morre Jesus foi crucificado E os discípulos estavam ali Tristes Muito abatidos Pela morte de Jesus E de repente Jesus aparece Novamente E nós vimos a semana passada Que Jesus permaneceu Durante quarenta dias Falando com os seus discípulos E mostrando Aquele veio Para anunciar o Evangelho do Reino E mais de 500 pessoas presenciaram Jesus rezo o reto Só que Chegou a hora De ser levado aos céus Chegou a hora De partir Os discípulos Estavam avisados Muito antes Da morte de Jesus Que um dia Isso ia acontecer Só que Jesus advertiu Os discípulos Dizendo Olha Eu não vou deixar vocês órfãos Eu vou rogar ao Pai Ele vai enviar O Espírito Santo Para aquele que vai estar Ao lado de vocês Para consolar Para confortar Para dar a vocês Uma companhia Como eu fui de vocês Só que os discípulos Não estavam preparados Para a partida De Jesus Os discípulos Se caram Tristes Novamente Com a partida De Jesus Jesus foi elevado Aos céus Esses versículos Verso 6 ao verso 11 Trava a ascensão De Jesus Ele foi elevado Aos céus Já desde o reto Meus irmãos Como é triste A despedida Como é triste A partida Eu lembro Quando eu era criança Eu ia com os meus pais E meu irmão Na casa da minha avó Nós morávamos Em Mairicorã E a minha avó Em Iacanga Próximo a Pauru E chegando lá Pegávamos o ônibus Na rodoviária Antiga rodoviária Da luz E viajávamos Seis horas De ônibus Até chegar No nosso destino A cidade Onde meus avós moravam E lá Permaneciam Os 20 25 dias E na hora Da despedida Era aquele Chororor Todo mundo chorava E a minha avó Ficava chorando Eu falava Por que que isso Perguntava a minha mãe Quem morreu Por que esse choro Aí a despedida Todo mundo Agora Vai embora Por que Porque nós Visitávamos a nossa Avó De 4 em 4 anos Era muito tempo A viagem Era um pouco distante Seis horas E não tínhamos Muitos recursos Na época Todo ano Indo pra lá Então quando Na hora De despedir Todo mundo chorava Minha mãe chorava De um lado A mãe Era do outro E assim Era aqueles momentos Tristes De despedir Meus irmãos Isso acontece Isso acontece Isso acontece Também Em momentos De partidas De ente querido Só que aí A tristeza é maior Não é verdade? Você sabe que nunca mais Vai ver aquele rosto Foi embora Para ser E ali você chora Você chora A dor Da despedida A dor Muito profunda Uma tristeza Muito grande Porque você lembra O tempo Conviveu com aquela pessoa O tempo Que estava junto Com ela E agora partiu Nunca vai você ver Só que isso Não aconteceu Com Jesus Jesus foi elevado Ao céu Jesus partiu Mas os discípulos Não precisavam Ficar crises Porque ao mesmo Que partiu Ele disse Que vai voltar Ele disse Que um dia Estará no nosso Para levar A igreja de volta Para viver Com ele Para sempre Essa despedida De Jesus Não é uma despedida Para sempre Mas é uma despedida Temporária Um dia Ele volta Meus irmãos O texto Desta noite Trata Da ascensão De Jesus Os versos 6 a 11 Irá nos ensinar Muito A respeito Deste acontecimento O que é Que Jesus Diz aos seus discípulos Antes de Estupir aos céus E como eles Ficaram Os discípulos Eles tinham Questionamentos E eles Perguntaram Senhor É nesse tempo Que restávamos O reino de Israel Jesus não disse Quando seria isso O que eles Precisavam saber Era que a tarefa A ser cumprida Era a mais importante Eles deveriam ser Testemunhas De Jesus Em Jerusalém Na Ritéria Samaria E até os covinhos Na terra No poder Do Espírito Santo O que é Que aprendemos Com Jesus Antes da sua Ascensão Antes de ser Levado ao céu Mesmo A primeira lição Está nos versos 6 e 7 O tempo Do fim E a instalação Do reino Só compete A Deus Os discípulos Questionaram É agora Que vai Terminar Tudo Essa era Vai terminar Agora Tudo agora Não vai A partir de agora Vai ser Novos céus De nova terra É agora Que o reino Será instalado E aí Jesus responde Jesus responde Aos discípulos Dizendo Não Nos compete Conhecer Tempos Ou réplicas Que o pai Reservou Pela sua Exclusiva Autoridade A preocupação Dos discípulos Era com o tempo Do fim O tempo Do fim Meus irmãos Trata-se Do segredo De Deus E não há Espaço Para especulação Não há Espaço Para Comentários Humanos A respeito De Qual data Será Jesus disse Olha isto Compete ao pai Marcos capítulo 13 Verso 32 Eu quero ler Para os irmãos Diz assim Marcos capítulo 13 32 Mas a respeito Daquele dia e hora Ninguém sabe Tem os anjos do céu Tem o filho Senão O pai O tempo Do fim A instalação Do reino Só compete A Deus Não podemos Especular Meus irmãos Hoje nós vivemos Um tempo De especulações A respeito Do fim Do mundo Qualquer coisa Que acontece As pessoas Começam A dizer Olha Tal data Jesus virá O mundo Vai acabar Daqui Alguns anos Não vai Demorar Muito E as pessoas Começam Colocar Datas Prever O fim Do mundo Meus irmãos Isso não compete A nós Seres humanos Jesus disse Aos discípulos Olha isto É competência Do pai Isso cabe ao pai Esse segredo É de Deus E nós Podemos Ficar especulando Há coisas Mais importantes Para tratar Há coisas Mais importantes Para fazer Do que ficar Aí pensando Quando o mundo Vai acabar Qual será O dia Do fim E meus irmãos Eu sou jovem Ainda Eu sou muito novo E quantas Previsões Curadas Eu já ouvi Quantas Previsões Eu me lembro Que Havia um grande Elemento Que checaram O ano 2000 É um disco Na minha época De estudante De teologia Eu li um livro Chamado Nova Era E aquilo Invadiu Os seminários Os livros Sobre a nova era Cuidado com a nova era Está chegando Ao ano 2000 Temos que tomar cuidado Com a maitreia Com isso aqui Com aquilo ali Falei O que é isso? Eu fui ler Fui pesquisar E meus irmãos Já estamos No ano 2017 As coisas Continuam do mesmo jeito Por que? Porque o homem É perito Em especular O homem não espera O tempo de Deus O homem não espera O agir de Deus O homem quer agir Por Deus O homem quer tomar A iniciativa Que pertence E cabe só a Deus O homem quer ser Deus Nos próprios tempos E nós não temos Essa condição De ser Deus Nosso próprio tempo Nós não temos Sequer Noção De quanto tempo Viveremos aqui Na parte da terra Há coisas mais Importantes Para se preocupar Do que pensar Numa data Isso não compete A nós Jesus disse A seus discípulos O que compete A vocês É Ser testemunha O mais importante Para vocês Não é conhecer O tempo do fim Mas o que eu quero Ensinar para vocês Disse Jesus No versículo 8 É que a tarefa De testemunhar É mais importante Do que ficar especulando Tartas A obra missionária Ela tem a Pongência mundial Jesus disse Olha Vocês receberão O poder Do Espírito Santo Isso ele falou Com os discípulos No capítulo Capítulo 24 De Lucas Verso 49 E no capítulo 2 O Espírito Santo Desce Que as pessoas São revestidas Desse poder Para testemunhar Jesus diz Aos discípulos O verso 8 Recebereis O poder Ao descer Sobre vós O Espírito Santo E sereis Minhas testemunhas Esse poder Nada mais é Do que o poder Para testemunhar De Jesus Não era um poder Para ficar Disse Vindo Algo assim Fora do comum Onde as pessoas Ficariam Perplexas Como ele tem Poder Como ele pode Como é que ele consegue Isso Não O poder Que Jesus está dizendo Aqui Que eles receberiam Era um poder Para testemunhar Testemunhar Com ousadia Testemunhar Com convivição Testemunhar Diante de poderosos Diante de humildes Testemunhar De Jesus Nada mais era Do que falar Daquilo que eles tinham Visto e ouvido E esse testemunho Do evangelho Deveria ser Em todo o mundo A presença mundial Local No estado No país E no mundo Recebereis o poder Ao descer Sobre vós O Espírito Santo Essa era a tarefa Principal Dos discípulos Não era o momento De ficar especulando Nada Mas a tarefa Dos discípulos É Testemunhar A respeito De Cristo Ser testemunha Debaixo do poder Do Espírito Santo Em Jerusalém Judéia Samaria E até os Forfins da Terra Aliás A tarefa Que a igreja Diz Cristo deixou A sua igreja É essa Cristo quer Que a sua igreja Seja testemunha Fiel Do evangelho E meus irmãos Após falar Com os discípulos No versículo Nove Dez e onze Jesus Despede Dos discípulos Dita essas palavras Foi Jesus Elevado Às alturas E quando Jesus Ia subindo Os discípulos Começaram A acompanhar Observando Jesus Subir E é a Bíblia Registra Aqui no verso Dez Que estavam Eus Com os olhos Fílidos No céu Enquanto Jesus Subia E de repente Dois varões Angelicais Dois varões Vestidos de grã Se puseram Entre deles E lhes disseram Varões Galileiros Por que estáis Olhando Para as alturas Que esse Jesus Que dentre vós Foi açúcar Ao céu Ele vier De modo Como viste Ir De modo Como viste Subir A subida De Jesus Meus queridos Nos lembram Nos fazem Lembrar Que Jesus Voltará A igreja Prega o evangelho Domingo após domingo Semana após semana E a igreja Nunca Pode esquecer Do recado De Jesus Ele mesmo Diz Na casa Do meu pai Há muitas moradas Lá em João Carlos E verso 2 Vou preparar O lugar E se eu for Eu voltarei Outra vez Meus irmãos Como É bom Saber Que nós Não estamos Aqui Totalmente Abandonados Totalmente Soutos Sem Algo A pegar Sem algo A confiar Não A igreja Não está assim A igreja De Jesus Está aqui Neste mundo Para proclamar As verdades De Deus Eterno Para testemunhar O evangelho De Cristo Em todos os lugares Com a presença Mundial Na certeza Que um dia Esse Jesus Que nós Proclamamos Irá voltar E meus irmãos Por isso Que o nosso evangelho Não é vão Por isso Que o nosso evangelho Não é algo Irreal Por isso Que o evangelho Que pregamos É uma certeza É uma convicção Porque nós anunciamos Aquele que virá A vida não termina Com a morte A vida não acaba ali Há vida Pós túmulo E essa vida Pode ser Uma vida Bem vivida Ao lado de Jesus Por toda a eternidade A igreja Está na expectativa Da volta de Jesus A subida de Jesus Nos lembra Que ele virá a voltar Dois varões Vecidos de branco Aparece e diz Marões Cadeiros Por que Ficais aí Olhando Para o céu Meus irmãos Os discípulos De Jesus Estavam Paralisados Com a subida De Jesus Eles ficaram Paralisados Olhando Para cima E não queriam E não queriam mais Sair daquela posição Não queriam mais Deixar de olhar Para a altura Pararam-nos ali Olhando Jesus sumir Desaparecer Imagina Imagina a cena Os doze Ali Já Matias Também Fazia parte Desse colégio Ainda não Mas os onze Estavam ali Matias foi escolhido Um pouco depois Os doze Discipulos Ali Observando Acabar 婉 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